A Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo A Ordem surgiu no final do século XI na Palestina, no Monte Carmelo Os primeiros carmelitas, ex-cruzados, que se instalaram no Monte Carmelo Buscavam viver uma vida orante, silente e solitária A exemplo do profeta Elias, homem do deserto, de profunda intimidade com o Senhor Os primeiros carmelitas moravam ao redor da fonte, chamada Fonte de Elias E aí se encontravam e estavam meditando dia e noite na lei do Senhor E em constante vigilância Nós carmelitas de hoje somos chamados a olhar, a contemplar aquela fonte Não mais física, mas espiritual, que continua a jorrar em nossos corações E mais do que é isso? Somos chamados a difundir, a propagar esta espiritualidade Que tão grande bem já fez a toda a igreja Temos aí o exemplo, o legado dos santos carmelitas Por isso, o intuito deste canal, o seu objetivo, é de difundir um pouco Desta fonte que continua a jorrar e que mata a nossa sede Que mata a nossa fome de paz e a nossa fome de justiça E que nós possamos trilhar também um caminho bom e seguro de santidade Que a tradição carmelitana tem a nos oferecer e a nos ensinar Eu sou o Frei Robson, sou membro da província carmelitana pernambucana Estou aqui em Belo Horizonte estudando teologia E serei o responsável pelo canal Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal Peço que ativem o sininho Porque à medida que os vídeos forem publicados Vai chegar uma notificação no seu celular E você também pode me ajudar com sugestões Para o nosso canal de temas sobre a nossa espiritualidade Bem, que Deus abençoe a todos vocês A tela eterna fonte está escondida Mas pensei onde tem sua guarida E aí